Olá pessoal, mais uma gravação, deixa eu mostrar para vocês como que é o cadastramento de um pregão eletrônico no portal SIGA RJ, SIGA Rio de Janeiro, é o portal de compras do Rio de Janeiro, onde nós fomos contratados num processo pontual para atuar num pregão de valor bem expressivo para atender o SAMU do estado do Rio. Então eu vou abrir aqui primeiro o edital, mas antes de abrir o edital aqui para o portal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho, toda vez que eu postar vídeos de pregão eletrônico em qualquer portal de compras públicas do Brasil, onde eu ensino na prática você a participar, cadastrar e participar, você será avisado em primeira mão. Então é muito importante que você dê o like, toda vez que você dê o like, dá o like, comente, compartilhe, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. E para a gente continuar fazendo esse trabalho, a gente precisa que você faça isso também. Sugestões, melhorias, você pode deixar suas dúvidas logo abaixo desse vídeo que eu respondo ou alguém da minha equipe todas essas dúvidas. Vamos lá, pessoal, e uma coisa desse portal, fizemos o cadastro, o cadastro, o credenciamento para poder participar de pregões nesse portal, só que ele só aceita na data de hoje, no Internet Explorer versão número 6. Vou mostrar para vocês, aqui, vou entrar pelo Google. Olha aqui, eu estou no Google, deixa eu tirar minha imagem daqui, vou colocar o login do cliente. Entrar, olha o que ele diz. O sistema Siga é somente compatível com o navegador Internet Explorer, versão, Explorer, né, versão 6 ou superior. Vou detectar, dá, dá, dá. Então ele já está falando que não. Então eu vou voltar aqui, tive que instalar que eu nem uso mais isso. Internet Explorer aqui. Aí agora eu clico aqui, Siga, porque eu já tinha entrado, Siga Rio de Janeiro, Portal de Compras. Vou logar no sistema. É um pouquinho chato nesse início, para você conseguir fazer o teu acesso, mas depois, teu primeiro acesso, mas depois é tranquilo. Outra coisa, pessoal. Outra coisa é que, quando você acessar pela primeira vez, ele vai dar uma mensagem aqui, que você precisa fazer uma configuração do sistema, para ele aceitar. Porque você vai achar o pregão aqui, mas você não tem, não consegue clicar, ele não dá opção nenhuma de clicar e não vai para frente. Então você precisa entrar aqui, configuração de modo de compatibilidade. Esse Compras RJ, ele vai estar aqui, aí eu dou adicionar, quando eu dou adicionar, ele vem para cá, e eu dou fechar. A partir desse momento, eu consigo cadastrar o pregão. Fora isso, não. Aí eu clico aqui, é o pregão 112, tá? 112. Clico nele. Olha aqui, ó. Contratação de serviços médicos para o SAMU, pregão 112, 2020. Processo padrão. Contrato por tempo de serviço, não. Licença, licitação internacional, não. Data da criação. Aqui tem todas as informações, ó. Serviços médicos, SAMU, tá? Pregão eletrônico, por lote, preço, recebimento da proposta, sim, endereço, nome do pregoelho, todas as informações. Aí eu vou clicar nesse aqui. Só tem um item, só tem um lote, né? Um lote aqui. Quero listar itens? Não quero listar, mas vamos dar uma olhada aqui que aparece. Tá aqui, ó. Cancela. Ó, serviço médico hospitalar. Opa, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Descrição, contratação de empresa especializada na precisão de serviços médicos, tá? É um lote, vou fechar aqui. Aí eu venho aqui, proposta. Não está concorrendo, não tem nada cadastrado. Proposta novamente. Vou colocar o valor. É lá de baixo. Proposta, vou alterar o valor aqui, pessoal. Em contato com o empresário, ele falou para alterar. Ainda bem que não finalizou, 32 milhões e 800. 1, 2, 3, 3, 2, 0, 0. Gravar. Ok, olha lá. Opa. Deixa eu ver aqui. Gravou, proposta atual. Deixa eu limpar, né? Deixa eu limpar primeiro. Só vai aqui, ó. Limpar. E aqui ele aparece 32 e aqui 32. Mas vamos voltar aqui, ó. Ele, para gravar, ele tem que retornar. Retornar. Aí aparece, ó. 32 e 800. Aí que eu vou finalizar a proposta. Ele vai dizer assim, ó. Para finalizar a proposta, é necessário assinalar. Beleza. Vou dar o OK aqui. Dado o OK. OK, OK. Aqui, finalizar. Deseja realmente finalizar e enviar a sua proposta? Não permite que essa parte está da. OK. Agora vai estar perdinho. É isso aí, pessoal. Olha lá. Cadastrado. Lote 1. 32 milhões e 800 mil. Eu aumentei um pouco mais. Foi nesse contratempo. Liguei para o empresário e pedi para alterar. Com relação aos documentos. Qual que era a minha dúvida aqui, pessoal? Enviar ou não a documentação? Também liguei para o pregoeiro. Falei diretamente para o pregoeiro. Ele falou, não. Não precisa. É opcional ali, mas nós não solicitamos o envio de documentação. Porque eu tinha ficado bem confuso ao editar isso aqui. Só que o que acontece? Para eu deixar registrado isso aqui. Empregando esse valor, eu vou até falha. Então, mesmo eu conversando com a equipe de licitação, com o pregoeiro, ele falando que não precisa, eu vou enviar um e-mail questionando isso para que fique relatado. O cliente contrata a gente para atuar num processo desses, querendo resultado. E nós também ganhamos uma... Nós entramos na briga juntos. Nós ganhamos uma porcentagem sobre isso. Então, é muito importante que a gente ganhe processo. Então, aqui. Cadastrado. Cadastrado. Quero editar minha proposta. Eu clico aqui. Quero consultar a proposta. Vem cá. Está aqui, ó. Proposta consultada. Marca. Não se aplica. Retornar. Eu quero editar a proposta. Clico aqui. Com a edição da proposta, as mesmas serão validadas após uma finalização. Ok. Vamos fazer. Vamos supor que eu fosse mudar. Ele sai de verde para não concorrendo. Eu não vou alterar nada. Eu só vou finalizar a proposta. Deseja finalizar. Finalizado. Concorrendo. Eu estou concorrendo a esse pregão. É isso aí, pessoal. O que eu vou fazer agora? Finalizado. Agora nós estamos na fase de juntar toda a documentação com o empresário. Na verdade, já está tudo pronto. Por quê? Ganhou o pregão. Conforme a edital, nós temos três, se não me engano, três dias úteis para enviar. Aqui, ó. Eu estou exatamente com o valor desse pregão. Vou mostrar para vocês o que eu vou editar. Vamos ver se vocês vão visualizar, ó. Ó. 32 milhões, vai aparecer ao contrário, 816, 500 e... Deixa eu ver aqui. 32 milhões, 816, 535, 75. Então, nós cadastramos a 32 e 800. Nós vamos começar a discutir nesse valor. Esse vídeo foi só para mostrar como cadastrar a proposta. Eu até fiquei meio confuso. Isso fazia muito tempo que eu não cadastrar a proposta nesse portal. Nós, nós acho que fazia anos. Cadastramos muito simples. Eu falo, quando você aprende o processo, os outros portais praticamente é tudo igual. E quando você tem isso aqui, ó. É só ligar e tirar as dúvidas com... Tiramos dúvidas com suporte para... Para liberar o acesso, o Internet Explore não está acessando. O pessoal analista para liberar cadastro. Eu liguei lá no departamento de licitação para tirar dúvidas com relação ao documento. Ah, Eder, você tem um tempo que precisa disso? Preciso. Se a gente tem resultado aqui, é porque a gente faz isso. Tem que perguntar, sim. Ok? Esse vídeo ficamos por aqui. Deixa eu sair aqui, ó. Agora eu vou sair daqui, ó. Encerrar. Fechar. Sim. Agora, se vocês quiserem acompanhar essa disputa, esteja inscrito em nosso canal. Ative as notificações. Com certeza, eu vou liberar esse conteúdo para vocês, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative as notificações, clicando no sininho. Dê um like, compartilhe, comente. Isso aí, como eu disse, ajuda muito no nosso crescimento e divulgar cada vez mais conteúdos para vocês. E olha só, um pregão de R$ 32,8 milhões, pessoal. Um abraço.